Essa daqui esta special dedication pra umber como eu grande chiquinho, brothers na não goos no Boa Ya vem é ficinha do que você não está bom Chocolate has ventos com os bandidos para poder resolver o seplease Ya vem é ficinha do que você não está bom Chocolate has ventos com vocês com os bandidos com os bandidos Justine bucks Botanyma nos borrar Eu não tenho 버�ido na minha alta Ripon Mas eu não cremo que o problema está esse Tem o violão com o da cana blé 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 Ai cana papiando, cana supec Agora chega a hora para nos privar com respec Se tu é cana papiando, te cana supec Eu vou ver, tem com o da pizza com o nen Tabo blá Ora com o papira loma nanta por fome Papiço, moça de dele babo Eu vou ver, tem com o da pizza com o nen Tabo blá Estirei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto